Essa família é o local oportuno onde se encontram seres que precisam conviver junto no amor, no carinho, no afeto, na união e na harmonia. Mas, como somos seres que temos nossas individualidades, que são situações da nossa alma, do nosso espírito, muitos daqueles que estão reunidos no mesmo teto, naquelas quatro paredes, são de temperamentos diferentes. E aí, essas diferenças é o objetivo do reajuste que o foco familiar fornece a todo ser que cai nesse local chamado lar, que é a moradia. Falando de âmbito transpessoal, esse encontro de almas requer o que? Acerto de situações pendentes do passado, que é o nosso ancestral. E muitos não compreendem isso e acabam atropelando, criando separatividade, não tendo amor próprio, não respeitando pai e mãe, não cuidando bem de filhos, não levando adiante aquilo que, pela dificuldade, cai fora, mas pelo prazer, pela situação, se mantém. Enquanto a situação boa, que é o agradável, ele se mantém no foco familiar. E qualquer dificuldade, acabam desistindo, saindo ou se desfazendo do lar, deixando procedimentos e comprometimentos do próprio ser, que é da sua alma, pendentes, tendo que um dia recuperar isso. Então, toda família que se preza, ela tem a convivência, o diálogo e assim vai determinando o prosseguimento, que é a vida coletiva dentro do lar. Porque estando bem dentro do lar, está bem lá fora. Se viemos do alto, numa sensação de nascermos aqui e recebermos um nome, uma identidade, uma raça, um tipo sanguíneo, Nós vamos crescendo, aprendendo, criando o mundo, fazendo o nosso equilíbrio desse lar, através do ter, que é montar o seu crescimento, a sua juventude, sua vida adulta, casar, conviver, procriar, ter a sua casa e seus apetrechos de conforto, Seja um automóvel, seja um lar para morar, seja um utensílio ou seja uma mobília. Tudo isso, no contexto geral, as famílias estão um pouquinho desagregadas e pensam somente no ter, deixar alguma coisa, deixar uma herança ou receber uma herança. E esquecem daquilo que lhe é peculiar, que é a mola propulsora do sentido da vida, que é a essência. Se falamos da essência até a aparência do ser, como dissemos, somos somente essência. E ao assumirmos um corpo físico, que é a nossa identidade, a nossa carcaça, nosso fisiológico, nós começamos a demonstrar tudo isso, sem lembrar que, em nossos arquivos mentais e ancestrais, temos situações que foram diferentes no passado. E que hoje, nessa constelação de unificarmos, na mesma família, no mesmo lar, podemos achar o que? Seres diferentes de nós, mentes diferentes, gênios diferentes. E quando isso não é compreendido, sempre somos afetados por situações, às vezes, até negativas. Então, tem situações que ocorrem no hoje, que foram criadas no homem, seja por uma ancestralidade, uma hierarquia de seres que vieram antes de nós. Não importa que tempo que é isso, se é nessa existência ou existências precedentes. Então, a constelação familiar é um tema muito abordado hoje, criado por Bert Helling, que é uma terapia de constelar, é colocar cada um no seu devido lugar, mas precisamos considerar quem está antes de nós, que são aqueles que estão acima de nós. Não são melhores, mas vieram antes. Então, tem muitas pessoas que já tiveram avós, bisavós, pessoas falecidas, pessoas abortadas, pessoas que foram doadas, adotadas, e não são consideradas no foco familiar. E com o tempo de geração, encarnações e situações ancestrais, foi acumulando situações que afetam no hoje. Então, hoje, quando se constela uma família, colocando todos os membros nos seus devidos locais e considerando eles, com certeza, esse hoje vai criar o que? Efeitos de benefícios fantásticos para o reequilíbrio. E aí, entender por que que, às vezes, uma mãe não se dá com a filha, o pai com o filho, ou outras situações diferentes. Por que que uma pessoa que não é daquela família e cai dentro desse lar, é adotada, por exemplo? Por que que a pessoa viveu até certo tempo e saiu do mundo com a morte física? Então, essas compreensões, quando constelamos a necessidade de entender e compreender o nosso lar, a nossa moradia, isso vai criar o que? Efeitos e ondas quânticas para melhorar o nosso hoje, e estarmos preparados para a nossa continuidade, que é o nosso amanhã. Efeitos e ondas quânticas para melhorar o nosso amanhã.